Se tem uma pergunta comum que eu recebo é Mestre, como perder o medo de lutar? Isso acontece normalmente na academia com os meus alunos. Eu já dou aula há mais de 20 anos e é muito comum isso. Para fazer com que os alunos percam esse medo é difícil, porém não tem uma regra, não tem uma fórmula mágica que você vá utilizar e aí, pô, beleza, agora eu já não tenho mais medo nenhum de lutar. Então, existem diversos fatores e eu vou tentar mostrar para vocês alguns desses fatores para que você consiga refletir sobre isso e tentar encontrar uma solução que muitas das vezes, até mesmo na maioria das vezes, está dentro de você e não no ambiente que você está treinando. Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu sou o Mestre Felipe Marçal, fica comigo até o final que com certeza esse vídeo vai te ajudar bastante. Roda a vinheta! Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E a dúvida de hoje é como perder o medo de lutar. A primeira coisa que você precisa analisar, no meu ponto de vista, pode ter pessoas que pensam diferente, está tudo bem, mas é o que eu penso aqui, eu falo o que eu sinto, que eu penso, é baseado na minha experiência. Mas tem pessoas que pensam diferente e está tudo bem, que não venha aqui me perturbar o juízo. Primeiro de tudo, você tem que entender o porquê que você tem esse medo. Medo de lutar. Por quê? Você já sofreu algum tipo de agressão? Você já precisou utilizar defesa pessoal? Você já brigou na rua? Você já teve conflito com seus familiares? Enfim, você já viu alguém se machucar seriamente? Você não tem autoconfiança? Então, esse tipo de análise você vai ter que fazer. Você vai ter que olhar para dentro e buscar essa resposta. Baseado nessa resposta, vamos supor que essa resposta seja eu tenho medo de lutar com uma pessoa e me machucar. Todo mundo... Isso é normal que aconteça. O medo faz parte da nossa vida. O medo pode ser diferenciado de duas formas. O medo de perigo, de risco, ou seja, é uma coisa que realmente você precisa analisar para saber se vale a pena você seguir naquele caminho. Ou é covardia. São duas coisas que você precisa equilibrar, separar. Por exemplo, eu tenho medo de ficar numa ponte na beira do peiasco. É um risco iminente. Porém, eu posso ter condição de ficar na beira do peiasco se eu tiver uma segurança adequada. Uma corda, alguém me segurando, ou um parapeito, uma grade. Aí já vai coragem. Já envolve a coragem. Porque hoje em dia existem, por exemplo... Hoje em dia não, né? Há muito tempo já existe a fobia de altura, por exemplo. A pessoa não consegue ficar no alto, muito alto além do piso, do chão, mesmo que protegida. Totalmente protegida. Sabe que não vai cair, não vai se machucar. Ou seja, não tem o risco, mas a mente bloqueia aquela ação. Eu mesmo conheço uma pessoa que tem um medo absurdo de altura. Me independente. Ele pode estar numa varanda de um prédio, por exemplo, com uma grade, com tela, com tudo que é proteção, e a pessoa não chega perto do parapeito. Ela não chega perto do parapeito. Então, se você tem esse medo nesse sentido, é um medo que te... É uma fobia, realmente, que não te deixa se movimentar, aí é uma coisa mais delicada. Você precisa, inclusive, até buscar, de repente, um profissional, um psicoterapeuta, ou um psicanalista, alguma coisa assim, para ver se não é nenhuma dificuldade emocional, né? De um neurotransmissor, ou enfim. Aí eu não vou falar muito termo técnico, porque não é minha praia. Mas não, é um medo normal, controlável, mas que eu preciso trabalhar. Beleza, está no caminho certo. Então, assim, um aluno novo chegou na academia e tem medo de lutar. Mas aí o que acontece? Ele chega na academia e vê os mais graduados fazendo uma luta mais agressiva, entre aspas. Com mais pancadaria, com mais contato, com mais grito, é muito normal ver. Então, a pessoa se espanta. Ela fica naquele pensamento. Pô, aquilo ali não é pra mim. Eu não vou conseguir chegar naquele nível. Ou seja, ela está aqui embaixo, os outros estão aqui em cima, e ela ainda não se vê nesse percurso. Não se vê numa evolução gradativa para chegar naquele nível. Então, ela vê uma distância muito grande e automaticamente ela já pensa. Pô, eu nunca vou conseguir fazer aquilo ali. Essa é a pior desculpa que você pode dar pra você mesmo. É o pior estado mental que você pode se colocar. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou fazer. Eu nunca vou chegar naquele nível. Quando você faz isso, você já diz pra você mesmo, você já alimenta a sua sensação de incapacidade, de impotência. E o teu cérebro, ele diminui. O teu cérebro, ele já começa a trabalhar de uma forma diferente. Quando você coloca assim, olha a diferença de pensamento. Você está aqui, tem um mais gradado aqui em cima, em nível técnico. Eu nunca vou chegar até lá. Esse é um pensamento. Eu ainda não cheguei lá. Mas vou chegar. Esse é outro tipo de pensamento. O seu cérebro, ele trabalha com recompensa. Então, quando você tem uma distância muito grande de um objetivo, e você vê que aquilo ali é impossível de você alcançar, você vai quebrando essa distância, esse objetivo, em pequenos fragmentos. E vai dando um passo de cada vez, até você chegar no teu objetivo final. Vou botar lá um exemplo prático. Uma escadaria de 100 degraus. Você não vai conseguir pegar do primeiro degrau até o centésimo degrau num pulo só. Não vai. Fisicamente é impossível. Então, o que você faz? Você vai diminuindo. De 100 degraus de uma vez, você não consegue. 10, dependendo da altura do degrau e da perna da pessoa, até conseguiria. Mas não vamos pensar dessa forma. Então, você vai 1 em 1. Vai subindo 1 em 1 até chegar no 100. Então, você vai demorar mais tempo. Porém, você tem desafios menores para alcançar, para ultrapassar dia após dia, para você chegar lá em cima. Com o tempo, você já vai conseguir que você não vai mais subir de 1 em 1. Você vai subir de 2 em 2. De 3 em 3. Daqui a pouco, você vai estar com mais velocidade para desenvolver essa tua corrida rumo ao centésimo degrau. Então, o que eu queria dizer para você? Não pense na distância que você vai ter que percorrer. E sim, fragmenta essa distância, fragmenta esse processo em pedaços menores e conquiste esses pedaços um por vez, um de cada vez. Então, assim, no exemplo prático dentro de uma luta. Primeiro de tudo, é ver a tua turma. Se o teu professor, a tua turma, se eles têm, por exemplo, eles lutam, vocês fazem luta de menos graduado com mais graduado ou se os mais graduados treinam com os mais graduados e o menos graduado treina com o menos graduado. Eu, particularmente, eu prefiro sempre mesclar. O aluno menos graduado, ele só vai, ele vai aprender muito mais com o mais graduado. E o mais graduado, na teoria, ele já passou pelo processo de inexperiência. Ele já foi iniciante um dia. O expert já foi iniciante um dia. O iniciante tende a ser um expert um dia. Então, o expert já passou pelo processo. Então, na teoria, na teoria, é isso que eu quero que você entenda e que as pessoas devem levar em consideração, é o mais graduado, ele tem que ter a empatia. O que é empatia? Você se colocar na posição do outro e ver qual que é a dificuldade que aquela pessoa tem e tentar auxiliar nessa dificuldade. Então, no caso, pra eu, eu vou lutar com você. Um exemplo, tá? Você é inexperiente, eu sou experiente. Eu não preciso ficar te humilhando pra mostrar que eu sei. Porque eu não preciso mostrar que eu sei. Simplesmente eu sei e ponto. Isso que é o importante. O objetivo do mais graduado, o objetivo do mais graduado tem que ser ajudar o menos graduado. Então, se você tá num cenário de luta, de combate, em que o mais graduado não pensa dessa forma, já é um problema. Porque você vai tentar fazer daquele desenvolvimento e o mais graduado vai tá lá, chicote, chicote, pra te ofuscar, pra mostrar pro mundo que ele é melhor. Isso não é saudável. Dessa forma, você pode conversar com o teu professor ou até mesmo com esse aluno e falar, pô, vai mais devagar, me ajuda um pouco mais. Dessa forma, eu não tô conseguindo me desenvolver. Mas se o mais graduado for uma pessoa bacana, uma pessoa que realmente teve uma boa, um bom ensinamento marcial, ele já vai perceber isso. Quando eu era faixa branca, quando eu era menos graduado, eu sempre preferi lutar com as pessoas mais graduadas na minha turma. Eles me respeitavam, eu respeitava, eu tomava cuidado também, porque geralmente os menos graduados tendem a se fechar, então pode ter muito contato com o cotovelo, essas coisas assim, então realmente isso é mais perigoso. Por isso que o mais graduado gosta de lutar com o mais graduado. Mas, quando ele luta com o menos graduado, ele também tem que gostar disso, porque ele tem que se sentir bem ensinando. Então, pra resumir isso tudo, o que eu tô falando pra você, é só pra abrir um pouco a tua mente, pra você não ficar fechado, você abrir a mente. Nossa, agora são dois ali. Então, ó, primeiro, vê se o cenário de luta na tua academia é favorável pra você aprender. Se não tem humilhação, se não tem violência, se não tem nada disso. Beleza, é favorável. Começa com um passo de cada vez. Se você tem medo de entrar numa luta, faça primeiro uma luta combinada, com um ataque, uma defesa, por exemplo. Dois oponentes. Um ataca, o outro recua, depois o outro ataca, e você recua. Sempre nesse formato. Aproxima e sai. Aproxima e sai. Com o tempo, vocês já vão conseguir fazer esse formato. Vai recuar, aproximar, e esse já sair. Já vai fazer assim. A movimentação já vai estar mais fluída dessa forma. Depois de um tempo, você começa a misturar, por exemplo, dois ataques pra cada lado. Então, um ataca, um, dois. Outra recua duas vezes, depois ataca duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. E vai variando. Sem contato. Que deixe claro que é sem contato. Pelo menos no início. Depois, conforme você vai pegando confiança, mobilidade, agilidade, fluidez nas técnicas, já começa a fazer uma sombra de luta. Sombra de luta é uma coisa mais leve. Com um pouco de contato. Pra você começar a mecanizar os movimentos de defesa e esquiva, por exemplo. Com um tempo, depois de muita prática, aí sim, você começa a se soltar um pouco mais. Ou seja, etapa por etapa. Não adianta você acabar de entrar na academia, nunca treinou arte marcial na vida, e querer fazer coisas que um faixa preta, que treina há dez anos na teoria. Na teoria, né? Porque tem faixa preta aí de cinco anos, de dois anos, de um ano até, né? Mas é esse assunto pra outro vídeo. E aí você vai ver, degrau a degrau. Você precisa perceber isso. Você precisa perceber que você hoje está fazendo coisa que você não conseguia fazer ontem. Isso é a motivação da tua mente. Você precisa ter essa motivação, essa recompensa. Aí você, as coisas vão começar a engatilhar. O vídeo já está muito longo, doze minutos e varada de vídeo. Vou ficar por aqui, senão eu vou falar aqui pra sempre. E acho que essa minha voz de pato rouco aí já deve estar incomodando ali a tua, as tuas orelhas. Tá bom? Então, ó, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda. Ativa o sininho. Me segue no Instagram, é arroba felipe tkd. Vai aparecer em algum canto aí da tela. Acho que aqui embaixo, acho que aparece. ou aqui, sei lá, em algum canto aí vai aparecer. E como eu sempre falo, no final dos vídeos, te vejo no próximo vídeo. Grande abraço! Tchau, 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 tchau.